Bom dia, professor na sala. Bom dia a todos. Todos já estão aí, pelo menos os que já estavam, né? Muito bem. Galera, olha só, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para vocês, por favor, pegarem o caderno de vocês. Claro, de preferência o caderno de geografia, mas quem de repente nem souber onde está o caderno de geografia, pega um caderno e uma parte separa, mas eu quero isso arquivado no caderno de vocês. Vou passar um exercício para vocês aqui. A gente já concluiu, a gente já fechou o segundo módulo. Semana que vem nós vamos entrar no módulo 3. Semana passada eu já fiz aquela atividade de revisão com vocês, enfim. Só que aí, como eu não vou poder entrar no módulo 3 hoje, o que eu vou fazer? Eu vou passar um exercício para vocês no caderno, um exercício de fixação. Só que eu vou precisar ditar para vocês. Então eu queria que vocês, vou dar dois minutinhos para vocês se organizarem aí. São seis questõezinhas que eu vou passar para vocês aqui rapidinho. Vou dar um tempinho para que vocês façam e vou corrigir agora. A gente vai resolver hoje, não vai ficar nada para casa, porque aí na semana que vem a gente já começa o módulo 3, tá bom? Então, vou pedir por favor que vocês pegarem aí o caderno, que daqui a dois, um minutinho, acho que é o suficiente. Vocês devem estar com algum caderno próximo aí. Eu vou editar as questões para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos se organizando aí. Eu já vou editar as questões. Eu já vou editar as questões para vocês, tá bom? Eu já vou editar as questões para vocês, tá bom? Eu já vou editar as questões para vocês, tá bom? Eu já vou editar as questões para vocês, tá bom? Eu já vou editar as questões para vocês, tá bom? Eu já vou editar as questões para vocês, tá bom? Eu já vou editar as questões para vocês, tá bom? Eu já vou editar as questões para vocês, tá bom? Eu já vou editar as questões para vocês, tá bom? Eu já vou editar as questões para vocês, tá bom? Eu já vou editar as questões para vocês, tá bom? Eu já vou editar as questões para vocês. Obrigado. Podemos, pessoal. Vamos lá, então. Olha, eu vou falar as questões bem devagar, tá? Bem devagar. E se alguém não conseguir acompanhar, pode pedir que eu revido. São questões simples. Assim, quem quiser copiar e deixar um espaço entre as questões, duas ou três linhas serão suficientes. Quem quiser copiar as questões e depois responder também, fique à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Vocês colocam como título exercícios de fixação, por favor. Exercícios de fixação. Esse é o título. Aí, coloquem número um. Calma aí, pessoal. Tô esperando, tô esperando. Exercícios de fixação número um. Exercícios de fixação. Exercícios de fixação número um. Vamos lá. Posso ir, Leandra? Sim. Vamos lá. Número um. Explique, explique... A importância... Explique a importância da cultura para as sociedades. Repetindo a questão um. Explique a importância da cultura para as sociedades. Ponto final na questão. Da cultura para? Para as sociedades. Vou repetir, vou repetir. A importância da cultura para as sociedades. Explique a importância da cultura para as sociedades. A importância da cultura para as sociedades. Posso ir para a cultura para as sociedades. Posso ir para a questão dois. Lá vou eu para a questão dois, então. A questão dois é bem simples. Vamos lá. A questão dois. Defina... Defina... Território nacional. Ponto final. Repetindo a questão dois. Defina... Defina... Território nacional. Território nacional. Ponto final. Tudo tranquilo na questão dois, gente? Alguém quer que repita dois? Pronto, repete para mim, por favor. Vamos lá, vou repetir a dois. Questão dois, hein? Defina... Território nacional. Ponto final. Não é para escrever ponto final, não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Posso ir para três? Vou para a questão três. Sim. Vamos lá, vou para a questão três, hein? Questão três. Cite... Cite... Exemplos... Cite... Exemplos... De conflitos separatistas. Cite... Exemplos... De conflitos separatistas. Alguém quer que repita três? Vou para a questão quatro, então, hein, galera? Vamos falar quantas linhas para a próxima questão. Vou repetir a três. É a três que você quer, filho? É a três? Repete aí, professor. O resto é só. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá, vou repetir a três. Vou repetir a três, vou repetir a três. Todinha, todinha. Cite exemplos... Cite exemplos... De conflitos separatistas. Cite exemplos... De conflitos separatistas. Ponto final. Foi, foi. Beleza. Agora eu vou para quatro, hein. Questão quatro. Por que as desigualdades, por que as desigualdades econômicas e sociais, por que as desigualdades econômicas e sociais aumentaram no mundo? Interrogação, vou repetir, por que as desigualdades sociais e econômicas aumentaram no mundo? Interrogação. Alguém quer que repita a quatro? Aumentaram. Vamos lá, vou repetir toda a questão quatro, hein. Por que as desigualdades econômicas e sociais, por que as desigualdades econômicas e sociais aumentaram no mundo? Então, interrogação... Vou para a questão cinco, hein, galera. Vai ter que número, professor? Desigualdades o quê? Aumentaram no mundo. Desigualdades aumentaram no mundo. O Nicolas vai até o 20. Brincadeira, Nicolas. Só vai até o 6. São só seis questionzinhas. Senão não dá tempo. Tem que ser pouco, senão não dá tempo de fazer. Professor, você já falou cinco? Você falou, repete, por favor. Não, não falei cinco ainda, não. Vou falar. Pode repetir quatro? Por favor, aqui. Vamos lá. Vamos lá, galera. Quatro, hein. Vamos lá, porque tem que ir para cinco. Vou repetir a quatro mais uma vez, hein. Vamos lá. Questão quatro. Porque as desigualdades, porque as desigualdades, porque as desigualdades aumentaram, desigualdades econômicas e sociais, porque as desigualdades econômicas e sociais aumentaram no mundo. Interrogação. Posso ir para cinco agora? Espera, porque a internet está travando muito. Está travando? Mas está travando de todo mundo ou é só a sua? É só a dele, a minha não está travando. Eu acho que é só a minha. A minha não está travando. A minha não está travando. A minha internet caiu, eu tive que usar dados. Aí, agora eu tentei trocar para mais alguma outra internet. Aí, agora que deu. Eu vou repetir, vou repetir, mas vamos ver se agora vai. Vou falar mais uma vez a questão quatro, porque senão eu não consigo sair dela. Qualquer coisa, se não conseguir, depois eu volto na quatro para você. Mas vamos lá, vou falar a quatro mais uma vez, hein. Agora tem uma budega no telefone tocando aqui em casa. Espera aí, espera aí que já foi, já parou. Vamos lá, questão quatro. Porque, ó, preste atenção, questão quatro, hein. Por que as desigualdades, por que as desigualdades econômicas e sociais aumentaram no mundo? Isso, Sarah, a pergunta é essa. Muito bem. Obrigado, Sarah, obrigado. Muito obrigado mesmo, valeu. Sarah colocou no chat aí, tá? Muito obrigado, Sarah. Vou para a questão cinco. Quem quiser, faz isso que ajuda. Eu agradeço, tá? Eu falo aqui o colega que quiser colocar no chat, porque aí facilita para os outros que não conseguirem acompanhar. Quem puder fazer isso, eu agradeço também. Ajuda muito. Vamos lá, questão cinco. Diferencie, diferencie... Diferencie, diferencie... Questão cinco, hein. Diferencie... País desenvolvido de país subdesenvolvido. Ponto final. Vou repetir a questão cinco. Diferencie... País desenvolvido de país subdesenvolvido. Ponto final. Vou repetir a questão cinco mais uma vez. Diferencie... País desenvolvido de país subdesenvolvido. Beleza? Isso. Obrigado, Leandro. Colocou aí no chat. Show. Beleza. Valeu. E a última questão. São só essas questõezinhas. Número seis, hein. Como podemos... Como podemos caracterizar a guerra fria? Repetindo a questão seis, hein. Como podemos... Como podemos caracterizar a guerra fria? Interrogação. Vou repetir a questão seis novamente. Como podemos caracterizar a guerra fria? Interrogação. Isso, Leandro. Isso, Leandro. Obrigado. Beleza, galera. São só essas seis. Não posso colocar mais questões porque esse número não dá tempo de corrigir. Vou fazer o seguinte. Vou marcar aqui 15 minutinhos. 15 minutinhos para que vocês tentem fazer. Só para ajudar, as três primeiras são referentes ao capítulo 3 e as três últimas, referentes ao capítulo 4. Então, 1, 2 e 3, referentes ao capítulo 3. 4, 5 e 6, referentes ao capítulo 4. 15 minutinhos, tentem fazer. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Podem chamar. Mas tentem fazer e daqui a 15 minutinhos eu corrijo. Quando for 10h55, quando for 5 para as 11, eu começo a correção. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. 15 minutinhos e isso aí é tempo de sobra para que vocês consigam fazer. Bom... Qualquer coisa é só chamar. Tá bom. Então, vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado. Qualquer dúvida, pessoal, pode perguntar, tá? Não fiquem com vergonha, não. As questões são tranquilas, na minha opinião. Não bicho de sete cabeças, hein, não. Tem até algumas questões que se bobear, elas estão bem parecidas com algumas que vocês já fizeram aí no livro. Mas, qualquer dúvida, pode chamar que eu estou aqui. Obrigado. 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 Olá, galera. Faltam nove minutinhos, hein. Passar rápido, hein. Obrigado. 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 Olá pessoal, quatro minutinhos, hein? Quatro minutinhos, vou começar a corrigir, vamos acelerar aí. Obrigado. 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 Dois minutinhos. Obrigado. Obrigado. Um minuto, hein? Um minuto. Para quem não terminou, um minutinho. Bomundo, sim. Um minuto. Vamos lá, galera, 10h55, vou começar a correção, hein? Posso começar? De repente tem alguém que está terminando aí, ó. Mas, assim, quem estiver terminando, deixa, que eu vou falando aqui devagar. E, assim, quem quiser, de repente, falar a resposta que escreveu aí, fique à vontade, tá bom? Eu, óbvio que eu vou dar uma resposta aqui para vocês, se bem que algumas questões, a maioria delas, no caso, né, tem um caminho a ser seguido, mas as respostas podem ficar diferentes. Eu posso ter respostas diferentes que estarão corretas. Vamos lá, então, pessoal. O número é o seguinte, explica a importância da cultura para as sociedades. Antes de eu falar, alguém quer falar o que escreveu aí, sem medo de, ah, tá errado. Não, mas fiquem à vontade. Alguém quer falar o que escreveu? Ninguém? Ninguém quer falar, não? Tenho certeza? Bom, se ninguém... Oi, Júlia. Eu acho, tipo, importante, né, para preservar a cultura, também para outras gerações, saber dos seus antepassados e a gente também saber o aspecto cultural de uma nação, de um povo. Ótimo, ótimo. Boa resposta. A resposta é que, assim, está muito legal, está bem dentro daquilo que a gente estudou, principalmente quando você falou, essa questão de ficar marcado, né, na história. O que acontece? A cultura, ela é fundamental para identificar um povo, uma nação. Lembra? Quando a gente estudou lá no início do capítulo, que a gente viu que, inclusive, existem povos, existem nações que, assim, não têm território. São povos e nações que não têm um país determinado, mas são povos e nações que são identificados pela sua cultura. Então, em primeiro lugar, a cultura é uma forma de você estar identificando uma nação, você estar identificando um povo. E, assim, a cultura, ela é muito importante no sentido de ajudar no desenvolvimento da sociedade. Todas as sociedades, todos os países, se você for olhar, assim, países que são desenvolvidos, países que chegam ao desenvolvimento, são países que sempre prezaram e continuam prezando e valorizando muito a sua cultura. Então, assim, poderíamos ter respostas diferentes, mas eu acho que não poderia faltar na resposta de vocês. A sua está ótima, Júlia. Mas, assim, outros colegas, de repente, que fizeram e estão na dúvida, poderiam colocar, assim, não é desse jeito exatamente, mas que a cultura é importante para identificar um povo, para identificar uma nação, e a sua valorização ajuda no desenvolvimento desenvolvimento das sociedades. Ou seja, valorizar a cultura, valorizar o povo e ajudar, ao mesmo tempo, no seu desenvolvimento. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida nessa número 1? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer que eu repita? E aí? Alguém? Ninguém? Tá todo mundo tranquilo na número 1? Beleza, então. Vou para a questão 2. Qual a resposta? Qual a resposta? Então, a questão 1? Assim, vou dar uma base da resposta. Então, pode anotar aí, Nicos. É importante para identificar um povo é importante para identificar um povo e sua valorização e sua valorização e sua valorização ajuda no desenvolvimento das sociedades e sua valorização ajuda no desenvolvimento das sociedades. Ponto final. Conseguiu, Lucas? Posso ir para a 2? Sim, professor. Beleza, então. Ótimo. Vamos para a 2, então. A 2, eu pergunto, é simples. Definição de território nacional. O que é um território nacional? Alguém quer falar o que escreveu? Posso falar? Sim. O território nacional é uma área onde um Estado pode e exerce suas leis, instituições e etc. Perfeito, perfeito. É onde um Estado exerce sua soberania. Ótimo, pode deixar. A resposta está ótima. Alguém fez diferente da Beatriz? Professor, Eu botei, é um Estado, cidade ou território pertencente a uma nação? Não está errado, não. Está certo também. Está mais simples. Mas, assim, eu vou falar aqui uma resposta. Não há papo que você escreveu, não. Está certo. mas se tiver espaço e você puder acrescentar, seria bom. Mas não está errado. Vamos supor assim, se fosse uma questão de teste ou prova, eu não te daria errado. Eu até te daria certo. Porque, agora, poderia estar um pouco mais completo. Então, eu vou falar aqui, quem quiser, pode notar o seguinte, que assim, essa é uma resposta, claro, tem forma diferente, mas ela tem que ter essa base. Vamos lá, então. vou falar, hein? A área em que um Estado exerce a sua soberania com instituições e leis. Vou repetir, hein? Vou repetir. A área em que um Estado exerce a sua soberania com suas instituições e leis. Ponto final. Com suas... instituições com suas instituições e leis. Ponto final. Beleza? Alguém quer que repita? Dois? Alguém não conseguiu acompanhar? Se quiser, eu falo novamente. Alguém? Vamos, então, para a questão 3. A questão 3 é super simples, é rápido, né? Eu peço, assim, cite exemplos de conflitos separatistas. Alguém quer falar o que colocou? Eu coloquei o nome dos territórios dos países. Só. Pode falar? Sim, claro. País Basco, Tibete, Chechênia, Kurdistão, Palestina, Catalunha e Irlanda do Norte. Ótimo, perfeito. Tá ótimo. Assim, como eu falei, cite exemplos, tinha que ter mais de um, aí a quantidade que vocês iam colocar ficaria a critério de vocês, mas todos esses que a Beatriz falou aqui estão corretos. Podia ser Cataluña, País Basco, Tibete, da Chechênia, entre outros aí, tá? Então, assim, professor, mais quantos? No mínimo, dois, mas se vocês puderem colocar uma quantidade maior, assim, os que a Beatriz falou e eu acabei de repetir aqui, também já é bom, porque aí a gente pode ter mais exemplos aí para estudar futuramente, tá bom? Então, são esses aí. Alguém quer que repita essa três aí? Alguém não conseguiu acompanhar? Vamos lá, então, vou falar aqui. Cataluña, vírgula, País Basco, País Basco, Tibete, e Chechênia. Pode repitar rapidinho? Vamos lá, vou falar. É Cataluña, vírgula, Cataluña, vírgula, País Basco, País Basco, e Chechênia. Tranquilos? Isso, ótimo, que bom. Vamos para a questão 4. Questão 4 é o seguinte, por que que as desigualdades sociais e econômicas aumentaram no mundo? E aí, alguém conseguiu fazer essa? Questão 4. Ninguém conseguiu fazer essa? Não é possível. Questão show dessa daí. Ninguém quer falar, não? Não, Bom, então, já que ninguém quer falar, eu vou falar aqui. Aí vocês confiram, se de repente alguém fez e não quer falar, ou de repente quem, de repente vocês tiveram dificuldade. Mas não tem dificuldade nenhuma não, gente. Vamos lá, por que que as desigualdades econômicas e sociais aumentaram no mundo? Primeira coisa, a gente viu que as desigualdades, elas sempre existiram no mundo. Sempre. As desigualdades entre os países. Só que assim, com o passar dos anos, essas desigualdades aumentaram. Por quê? Porque os países ricos, eles sempre, fizeram investimentos em setores que são fundamentais para o desenvolvimento e crescimento de um país. Um exemplo, se você for pegar os países desenvolvidos, eles fazem muito mais investimento, por exemplo, em educação. Porque eles já entenderam que para que um país se desenvolva, você faz necessário que esse país tenha uma população com um padrão de educação elevado. porque se você tem uma sociedade com um padrão de educação elevado, você consegue formar uma mão de obra mais qualificada, uma mão de obra mais especializada. Isso aí é fundamental. E também os investimentos no setor industrial, setor tecnológico, isso tudo, esse conjunto, acaba fazendo com que um país avance mais. Em contrapartida, você tem aqueles países que são os países pobres, que não conseguem, não conseguem fazer os investimentos, não conseguem ou não fazem porque não querem também, que tem isso, não acham tão importante. Isso acaba atrapalhando o seu desenvolvimento. Ou seja, não investem como devem em educação, não investem em tecnologia e acabam ficando para trás. Já existia uma diferença entre o rico e o pobre. O rico continua investindo, ele vai avançando e o país pobre que não investe fica estagnado. Então, aquele que é rico vai se distanciando cada vez mais e isso é óbvio e evidente, acaba aumentando a desigualdade. Eu vou falar uma resposta aqui, quem quiser anote o que eu vou falar. Tá bom? Então, pode colocar o seguinte nessa questão 4. Os países desenvolvidos fazem, os países desenvolvidos fazem mais investimentos os países desenvolvidos fazem mais investimentos em setores como o educacional e tecnológico. Os países envolvidos fazem mais investimentos em setores como o educacional e o tecnológico, vírgula. se distanciando se distanciando cada vez mais se distanciando cada vez mais dos países subdesenvolvidos se distanciando cada vez mais. o que eu vou repetir para hoje. Vou repetir, deixa eu só concluir que eu vou repetir tudinho. Se distanciando cada vez mais dos países subdesenvolvidos. ponto final vou repetir do início. Do início, em questão 4 do início, os países desenvolvidos fazem mais investimentos nos setores educacional e tecnológico. Fazem mais investimentos nos setores educacional e tecnológico, vírgula. Se distanciando investimentos o quê? Investimentos nos setores educacional e tecnológico, nos setores educacional e tecnológico, vírgula. Se distanciando se distanciando cada vez mais dos países subdesenvolvidos. Se distanciando cada vez mais dos países subdesenvolvidos. Ponto final. Professor, você pode repetir o número 4, por favor? Porque aqui travou e eu não consegui escutar. Posso sim, meu anjo. Vou falar então. Até para que de repente para quem não conseguiu aí. Vamos lá. Os países desenvolvidos... Não, é o número 4. É, mas é a 4 que eu estou falando. É a 4. Estou falando a 4. Pode anotar. Essa é a 4. Os países envolvidos fazem mais investimentos nos setores educacional e tecnológico. Educacional e tecnológico. Vírgula. Se distanciando cada vez mais se distanciando cada vez mais dos países subdesenvolvidos. Ponto final. Os países envolvidos fazem mais investimentos nos setores educacional e tecnológico. Vírgula. Se distanciando cada vez mais dos países subdesenvolvidos. Ponto final. Conseguiu, Ana Luísa? Não, professor. É porque eu acabei de ver que eu copiei o número 4 e o número 5. Eita! É porque eu escutei você falar no país desenvolvido e eu copiei no 5. Mas então, essa resposta no caso aí deve... O que eu vou falar agora é a 5. Eu vou falar a resposta da 5 agora. Sim, eu sei porque eu copiei errado mesmo. Ah, então, mas você pegou essa resposta que eu acabei de falar? Peguei. É porque eu pensei que eu não tinha escutado mas eu escutei. Ah, tá, 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 tá. É porque, assim, é porque o enunciado da 5 fala de países desenvolvidos e subdesenvolvidos e na resposta a 4 tinha, de repente, foi por isso que você fez a confusão. Você vai ver que a resposta agora vai ser diferente. Vamos lá, então. Diferencie país desenvolvido de país subdesenvolvido. Simples, o que que tem no país desenvolvido e que não tem no país subdesenvolvido? Alguém conseguiu fazer essa? É fácil. Caraca, ninguém, meu Deus do céu, sexta-feira, ô, falta de ânimo. Esse povo tá... Opa, opa, amém. Ô, Glória, fala, meu amigo. Eu coloquei países desenvolvidos, economia estável, menos desigualdades sociais, mais tecnologia e investimento na educação. E nos países subdesenvolvidos, economia estável, maior desigualdade, mais pobreza e menos tecnologias. Ótima, perfeita resposta, aleluia, salve, salve, muito bem. É isso aí, galera, a resposta completíssima, não tem nem o que acrescentar na resposta. Se vocês fizeram e tá parecido com a que a Beatriz colocou, perfeita resposta. Alguém quer que eu fale a resposta para o Otá que não conseguiu fazer? Eu falo. Vamos lá, então. Vamos lá, sabia. Vamos lá. País desenvolvido, coloca assim, país desenvolvido. Vou colocar uma resposta simples. Economia estável, economia estável, e desenvolvimento social. Já tá bom, pode colocar só isso. Economia estável, economia estável e desenvolvimento social. Ponto final. Isso no desenvolvido. Agora vamos para o subdesenvolvido. Subdesenvolvido, economia instável, economia instável, e muitos problemas sociais. Repetindo, país subdesenvolvido, economia instável, e muitos problemas sociais. Ponto final. Pronto, a resposta é simples aí. Poderia ter mais coisa, tá? Você vê, a resposta da Beatriz ficou até com mais coisa do que a que eu falei aqui, mas é só para facilitar a vida de vocês aí também. Tranquilo, todo mundo conseguiu a 5? Vamos para a 6 para fechar a nossa sexta-feira aí com chave de ouro. 6. Como podemos caracterizar a Guerra Fria? E aí? Eita, alguém tá pedindo pra repetir. Vou repetir então. Vamos lá. Questão 5, né? Vamos lá. País desenvolvido, país desenvolvido. Coloca aí. economia estável e desenvolvimento social. País desenvolvido, economia estável e desenvolvimento social. País subdesenvolvido agora, hein? País subdesenvolvido. Economia instável, país subdesenvolvido, economia instável e muitos problemas sociais. Economia instável e muitos problemas sociais. Ponto final. Agora foi? Opa, muito bem. Questão 6. Como podemos caracterizar a Guerra Fria? E alguém? Para finalizar, Beatriz, não? Júlia, não? Ninguém? Ninguém, ninguém, ninguém? Vamos lá então. Vamos falar então. O que foi a Guerra Fria? Gente, só relembrando. A Guerra Fria foi aquele período em que a gente tinha o quê? Ah, essa você não fez, Bia? Tá perdoada. Tá tranquilo. Foi aquele período que ficou marcado por uma disputa, né? Política e ideológica entre quem? entre os Estados Unidos, né? Que defendia as ideias do capitalismo e a União Soviética, que defendia as ideias do socialismo, tá bom? Então, a Guerra Fria é simplesmente isso. Vou falar aqui, quem quiser pode anotar então, tá? Vamos lá. Período Período marcador Epa, repete aí, por favor. Qual? Eu comecei agora? Vamos lá, vou recomeçar então. A seis, é a seis. Vamos lá, a seis. Tô falando novamente. Vamos lá, vou começar de novo. Período marcador Período marcado Por uma disputa Período marcado Por uma disputa política e ideológica Entre Estados Unidos e União Soviética Período marcado Por uma disputa é entre Calma, que eu vou falar tudo de novo Período marcado Por uma disputa Política e ideológica entre Estados Unidos e União Soviética Ponto final Conseguiram? Não, travei em entre Estados Unidos e o quê? E União Soviética Ponto final União Soviética Agora foi? Foi ou não foi? Sim Conseguiu? Ô glória Salve, salve Show galera Gente, estou encerrando Com a graça do Senhor Continuem se cuidando Semana que vem Módulo 3 Beijão, abraço Fiquem com Deus Até semana que vem Tchau, tchau galera Tchau 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 Até a próxima Tchau Tchau